O assunto agora aqui no RCN Notícias é o Cidade Empreendedora. Para falar um pouquinho com a gente aí sobre os resultados e das próximas ações, eu vou conversar com a Josi Signor, que é gerente regional do SEBRAE, e também com a diretora de comunicação da Prefeitura, Anamélia, que também está aqui no estúdio com a gente. Sejam bem-vindos. Anamélia, bom dia. Bom dia, Nestor. Bom dia, ouvintes. Hoje a Prefeitura vem em parceria com o SEBRAE, em nome da Josi, nossa gerente regional aqui da Costa Leste, para trazer informações sobre o programa Cidade Empreendedora, as ações que já foram desenvolvidas ao longo deste tempo que o programa está na cidade, e as próximas ações que vêm por aí, a Josi vai falar para a gente sobre isso. Cumprimentar a Josi, então. Josi, bom dia, seja bem-vinda. Fala um pouquinho para a gente do Cidade Empreendedora, os resultados já alcançados pelo programa aqui no município. Bom dia, Nestor. Bom dia aos ouvintes que, nesse momento, estão em seus lares e estão conosco aí pela audiência. Obrigada, Anamélia. Agradecer à Prefeitura Municipal, agradecer também ao prefeito José Natan, que ampliou e tem essa parceria com o programa Cidade Empreendedora, através do SEBRAE, também tendo aí o SENAI, o SENAC, todo o Sistema S em conjunto, para atender a parecida do tabuado. Para trazer para cá, Nestor, um ambiente de negócio mais favorável, fortalecendo a gestão das micro e pequenas empresas. Sendo que nós estamos aí praticamente fazendo um ano agora em agosto, nosso contrato é um contrato extenso, e nós já tivemos aí 2.851 empresas atendidas durante todos os nossos eventos, os cursos, as palestras, consultorias. E dentre essas quase 3 mil empresas atendidas em Aparecida do Tabuado, nós tivemos aí um aumento considerável de abertura de empresas. Foram quase 700 empresas abertas nesse período. Ô José, fala para a gente das principais áreas trabalhadas aí no Cidade Empreendedora. Nós trabalhamos muito a atuação com o mercado, que é fortalecer aí através das rodadas de negócios, sessão de negócios. Fortalecemos também os grandes investimentos de Aparecido do Tabuado. Hoje nós temos um programa, que é o encadeamento produtivo, que nós temos um trabalho em conjunto com várias grandes empresas que estão aqui, firmando essa parceria técnica com âncoras. Nós chamamos de grandes investimentos as empresas âncoras. Então, a Danica, a Alphamort, a Plastrela, a NTC Company, o Capinos. Nós estamos realizando um trabalho qualificando empreendedores para que eles possam se tornar aí fornecedores. Então, essa cadeia produtiva, para que eles possam fornecer para os grandes investimentos, está dentro deste programa como conexão corporativa. Haja visto que nós tivemos também aí 430 novas empresas abertas em Aparecido do Tabuado, durante este ano, formalizando ali na sala do empreendedor. Sendo que 1.200 empresas, mês, microempresários individuais estão ativos. Para o município, como Aparecido do Tabuado, ter quase 1.300 microempresários individuais ativos é muito considerado. É um número importante. Importante. Veja bem que nós tivemos 680 empresas, 684 empresas atendidas, com consultorias, participando das palestras, fazendo uma implementação na sua gestão. E a sala do empreendedor foi grande parceira, né, Nestor? A sala do empreendedor de Aparecido do Tabuado recebeu uma identidade visual nova, recebeu computadores, notebooks ali para mostrar um melhor resultado e atender melhor esse microempresário individual. Então, nós tivemos uma cobertura muito boa da sala do empreendedor. E quero registrar aqui o agradecimento à nossa gente aqui, que atende lá na sala, que é a Eliana Cantelli, que está lá, que é uma pessoa que fez com que esse aumento de 7% em Aparecida fosse considerável com o período anterior. Então, eu falo que a Aparecida do Tabuado empresarialmente está muito bem, está se desenvolvendo bem. É uma transformação trabalhar todas essas iniciativas. Você me perguntou desse contexto. Nós trabalhamos, então, mercado de trabalho, né, também trazendo a Fundrabe para vários programas, oferecendo novas vagas. As carretas de qualificação, acabamos de ter um curso aí de costura. Vamos ter mais uma carreta de solda, mais uma carreta trazendo curso de construção civil. Tivemos setor automotivo. Então, nós trabalhamos vários nichos no mercado para poder propiciar uma mão de obra, uma qualificação como um todo para Aparecida do Tabuado. Desde o pequeno, desde trabalhando no tecido social, inclusive, essa semana nós tivemos reunião com os artesãos, vamos ter reunião com os produtores rurais, junto com a Agraer. Então, o SEBRAE, ele trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com vários parceiros, associação comercial, sindicato rural, Agraer. Trabalha também junto com a educação. Então, nós temos um programa acontecendo ali na educação, trazendo também palestras para os professores, palestras para os alunos, grupo teatral para os alunos. E esse apoio ao comércio local, junto com os servidores municipais, nós tivemos uma ampliação no setor de compras em Aparecida do Tabuado. Por quê? Porque nós trabalhamos esse ambiente de trazer novos empresários para participar das licitações. Quando nós trabalhamos a desburocratização, a simplificação desse processo, nós tivemos uma eficiência em compras públicas aqui em Aparecida, olha que número considerável. A Prefeitura Municipal investiu em 2022 e 2023, 9,7 milhões em empresas locais licitadas para proporcionar fortalecimento da economia. O que foi essas licitações? Fornecimento de produtos, prestação de serviços, tudo isso fez com que o dinheiro circulasse em Aparecida do Tabuado. Josi, você citou aí essa questão da desburocratização. Foram mais de 400 novas empresas abertas nesse período do Cidade Empreendedora. Quando um empresário ou um empreendedor pensa em investir ou abrir um negócio, ele sempre esbarra nisso. Na burocratização, aqui no Brasil sempre esbarra nisso. E o Cidade Empreendedora veio em conjunto com o município para facilitar tudo isso. Sim, inclusive a junta comercial do nosso estado, ela é toda digital. O que antes levava sete dias, oito dias, hoje esse tempo diminuiu muito. Então, a sala do empreendedor, também o atendimento ao microempresário e ao empresário como um todo. E aí eu não quero citar nem por porte, nem empresa de pequeno porte, ou de médio porte, ou de grande porte. Mas hoje, a abertura das empresas em Aparecida do Tabuado é feita em 10 horas. Então, você vê, a pessoa protocola num dia, no outro dia ele está com o CNPJ dele ativo. Então, há uma trilha, ele sabe quem procurar, com quem conversar. Há um ordenamento dentro da prefeitura que realmente faz com que essa instrução ao empresário seja real. E ele fica satisfeito, por quê? Porque ele consegue colocar a empresa dele em funcionamento. E ele tem uma conexão com o mercado, seja com as médias e pequenas empresas, possibilitando vários serviços como grandes empresas. Hoje, as grandes empresas de Aparecida não compram mais aqui dentro, não trabalham mais com as empresas locais porque eles não têm alcance. Então, trabalhar com as grandes empresas e buscar credenciá-las, cadastrá-las às grandes, é o que nós estamos fazendo também, Nestor. Agora, esses números que você citou são impressionantes, né? Que já é consequência dessa desburocratização, dessa orientação aos empresários, esse apoio aos empresários, porque nos últimos dois anos aí, 2022, 2023, o município comprou mais de 10 milhões em empresas locais. E também, Aparecida do Taboado, ela está muito atuante com as leis. Então, quero parabenizar a Câmara de Vereadores, por quê? Nós temos aqui, foi dispensada através de leis, para que os microempreendedores individuais, com seus alvarás de localização e funcionamento, através das licenças sanitárias, ambientais. Então, esse processo foi dinamizado. Quando a gente tem um cadastro único, você não precisa ter tanta burocracia para abrir a sua empresa. Isso faz com que esse dinamismo apoie o comércio local. E foi o pedido, desde o princípio, do prefeito José Natan. José, eu preciso apoiar o comércio local, quero fortalecer esse comércio. Claro que nós temos gargalos ainda, né? A questão da precificação, às vezes a questão de atendimento, mas nós fizemos mais de 50 cursos em Aparecida como um todo, entre carretas, entre cursos de atendimento, o curso de lideranças locais, as nossas consultorias. Nós temos agentes empresariais visitando as empresas, batendo na porta e perguntando o que é que elas precisam. Então, nós estamos fazendo uma cobertura no mercado, no comércio de Aparecida, para que ele possa ser atendido. E se o comerciante estiver me ouvindo agora, o empresário, e ele tiver qualquer dúvida com relação à sua empresa, vá até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, converse com a Eliana Cantelli, ela direciona, ela te instrui, ela abre a sua empresa, ou ela também tira lá todas as guias, se você tiver alguém em atraso. Isso facilita muito o processo. E nós temos um consultor padrinho do município, que é o Joacir, que está toda semana em Aparecida. Ele visita, ele coloca aquele CNPJ junto com o SEBRAE, para que ele possa receber outros atendimentos. Eu falo que nós movimentamos junto com a Prefeitura esses 10 milhões de reais em Aparecida. Sem dúvida. Nós fortalecemos esse trabalho. E essa mobilização é importante para que as pessoas tenham essa âncora. Ele não está aqui com o seu comércio e sem saber para onde ir. Se ele precisar de fazer algum curso, por exemplo, de marketing, se ele precisar, por exemplo, de entender um pouco como vender para a Prefeitura, como que eu participo das licitações, para que ele possa fortalecer o seu comércio, a sua empresa, tudo isso é possível. Tudo isso faz parte do programa. O Cidade Empreendedora, só reforçando, é uma parceria, né, é o Joacir, do SEBRAE com a Prefeitura Municipal. Ela é uma parceria, mas ela é um contrato. Hoje, eu estou em Aparecida do Tabuado na condição de contratada. Pela Prefeitura. Pela Prefeitura Municipal. Então, há um investimento por parte da Prefeitura. A Prefeitura, ela pagou, se não me engano, 320 ou 380 mil reais. O SEBRAE investiu mais de 3 milhões de reais. Mas eu só poderia fazer isso com a parceria, com a contrapartida da Prefeitura. É um trabalho importantíssimo do SEBRAE, porém, importante a gente destacar essa visão empreendedora do prefeito Zanata. Muito empreendedora. Nós teremos ainda curso de vitrinismo e Aparecida do Tabuado, para quem tem suas lojas, para quem quer melhorar o visual da sua loja, contratando o Senac. Neste momento, nós contratamos o Senac, pagamos o Senac, e o Senac não cobra do empresário local. Então, é importante frisar que este um ano e seis meses de programa, ele é totalmente gratuito para o empresário de Aparecida do Tabuado. Todas as ações. No dia de oportunidade, nós tivemos 222 empresas ali participando. Ninguém pagou para estar ali. Tivemos uma palestra com o diretor-presidente da Aralco, que veio falar sobre esse grande investimento na região. Tivemos vários cursos ali de venda. Tivemos também a sessão de negócios. Tivemos uma palestra com o Correios. Tivemos uma grande palestra à noite com o Fred Rocha. Tudo isso dentro do programa Cidade Empreendedora. Claro que ele tem um começo, meio e fim. Por isso que nós estamos hoje, inclusive, fazendo aqui essa prestação de contas. E também parabenizando a Prefeitura por melhorar o ambiente de compras, por fazer parte e adesão à rede SIM, que significa estar junto com a Junta Comercial do Estado, que é receber todo o sistema S. Inclusive, nós temos aqui o Senai, o Centro Integrado. E aí agradeço a nossa parceria com a Bete, sempre ali nos atendendo, colocando as carretas. E teremos mais duas ainda até o final do contrato. Então, eu acredito que todo esse desenvolvimento aconteceu realmente pelo Prefeito José Natan entender a importância de trabalhar o dinamismo empresarial de Aparecida do Taboado, não só com o SEBRAE, mas com todo o sistema S. Ana Amélia, é importante, de repente, para a população, às vezes ela não está enxergando isso aí, tudo que a Josi está falando. Não conseguiu captar isso que vinha acontecendo, mas isso é uma realidade. Sim, Nestor, e é importante lembrar, as pessoas às vezes nos perguntam, onde os cursos são divulgados? São divulgados nas redes sociais da Prefeitura, Instagram, Facebook, no site da Prefeitura, em jornais, impressos, aqui na rádio também a gente divulga. Os cursos têm, principalmente os cursos da carreta, poucas vagas. Então, as vagas se esgotam muito rápido. Na semana passada, nós tivemos a carreta do curso de corte e costura. Se eu não me engano, foram 12 vagas. Essa semana, iniciaremos o curso de transformação digital, que é o uso da internet nos negócios. A carreta já está posicionada de frente ao Centro Cultural. E teremos, na próxima semana, um novo curso, que não será na carreta, será na CIAT, o curso de vitrine, que a Josi mencionou, como montar a vitrine perfeita, tanto física quanto virtual. Esse nós vamos soltar hoje nas redes sociais. São poucas vagas. Então, é importante a população estar sempre atenta ali, no site, nas redes sociais, onde a gente divulga esses cursos. Então, ao longo dessas três semanas, são três cursos, como a Josi mencionou, inteiramente gratuitos, com vagas limitadas. As inscrições são realizadas na Casa do Trabalhador, lá na Secretaria de Desenvolvimento, ali em frente ao fórum. Então, hoje, serão lançadas as vagas deste novo curso, montagem de vitrines. Tá certo. Ô, Josi, então, só para a gente finalizar aí, quais as próximas ações, além desses cursos já anunciados pela Anamélia? Teremos aí um curso de associativismo, para os pequenos agricultores locais. E aí, você me pergunta, Josi, quem são os produtores rurais, pequenos produtores rurais de Aparecida? Os setiantes que são atendidos ali, pela Secretaria de Desenvolvimento Económico, Via Ferreirinha, que tem ali todo o apoio de tratores, para fazer gradeação, para fazer esse apoio nas pequenas propriedades, junto com a Graer. Então, nós temos ali dez inscritos. Vem o nosso consultor de agronegócio, para falar desta produtividade de pequenas propriedades rurais. Teremos também o curso de vitrinismo, teremos esse curso que a Anamélia acabou de falar, de redes digitais, né, Anamélia? Teremos também carretas de solda, isso agora, próximo, já ao mês que vem, carreta de solda, e em julho nós teremos a carreta de construção civil, e curso para líderes, que é falar aí de lideranças com relação à comunicação assertiva. Então, o SEBRAE, ele tem duas, três ações todos os meses, aqui em Aparecida do Taboado, até o final de agosto. Tá certo. Falei aqui com a Josi Signore, que é gerente regional do SEBRAE, trazendo informações importantes aí, destacando as ações e os resultados já alcançados aí pelo programa Cidade Empreendedora, aqui em Aparecida do Taboado. Cidade Empreendedora,